Combate de Rino as Bios e Goku vs Naruto e Rikudou Oi eu sou o Goku, hoje não mostro piedade Vou mostrar pra esses ninjas o que é poder de verdade De um lado tem o Naruto, o fracassado do anime Deixa a Hinata na frente, Sony é solitário no seu time Do outro, o Rikudou que se acha e paga de Deus Conso cuidado pois meu nível está acima do seu Não tem contra divindades, minha força vai além Se curva perante a nós ou não vai sobrar ninguém Não vai sobrar ninguém assim como no seu planeta Saiyajins como sempre correndo atrás de treta Eu pego pesado mesmo e digo, vocês perdeu Não sou fracassado do anime até porque o anime é meu E aí é Bios, me responde como é ser um deus bosta Se unir aos mortais só para ter o que você gosta No final da batalha vocês se encontram no caixão Sem chance pro Saiyajin e o deus da destruição Cuidado mortal insolente, cê não tem salvação Faço x, é o meu título de deus da destruição Um deus merda, cê tá zoando, por favor não me amora Passou o anime em depressão, o seu marido foi embora Já que este morto tá sem grano, olha esse design lixo Um parece um carinho, e o outro uma cesta de lixo Eu tenho pena de vocês, acham que são importantes Sustando contra os dois, cê é um deus contrafigurante Não é contrafigurante, sua conduta é despreciável Você se vende por comida e não se iguala ao monível Vamos roupa de cara e agora tudo faz sentido Vamos limpar essa batalha, removendo esses dois lígios De se fazer jus ao nome querendo me enfrentar O cara se acha o fodão sendo que ainda tem babá Ruku lutou com divindade, só que aqui passa mal Cê levou um pau do Jiren, olha que ele é o mortal Jiren é poderoso e agora cê vai saber Eu sou o protagonista, então me diz quem é você Naruto se acha forte, mas tem o que falar Se não fosse o Kurama, cê nem saia do lugar Rikudou falou tanto e mal consegue atacar Deve ser falta de chakra, é porque ficou gaga Dragon Ball se sobressai, seu anime é cópia do meu Pois em terra de Naruto, o Kuririn é deus Se não fosse a Kurama, cê fala dela da hora Se a Trunks não voltar no tempo, tu nem tava viva agora Seu anime é clichê, vou explicar aqui então Sempre um vilão mais forte, uma nova transformação Cruz não somos gari, mas em tu eu faço capricho Se nós somos, tu é gato que fica comendo lixo Kuririn é deus, esse ditado é muito clichê Se garante no nome dele, se garante em você Engraçado namorado, tu chama um anjo de babá Ele é meu conselho, ele é meu pra não me deixar destruir tudo Varreu o lixo, você diz Rikudou Começa a varrer do seu anime, todos os seus amiguinhos O outro ninja é enrustido, é tipo marca de charuto Eu sei de tanto falar, eu gosto mesmo é de agir Rikudou parece nome de marca de detergente Sou apenas o Hakai, se os merdas vocês vão sumir Nós não vamos sumir, Bills, não mude de assunto Só que desnutrido nesse nível, pra se sumir não falta muito Perde pro Madari, vai ser pior contra mim Vou te mostrar o que é poder, pois eu sou rico, tô sem ni O deus do mundo ninja, te mostra o pavor Dragon Ball há muito tempo, Naruto te superou Vocês sempre foram perdedores, eu vou te passar proposta Realmente é Dragon Ball Super, Dragon Ball a superposta Música 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 Música